Olá pessoal, meu nome é Douglas, sou especialista em sala de corte aqui na Silmac e hoje estou aqui para mostrar para vocês os detalhes que tornam a Boomer KW-2000S ideal para a maioria dos materiais da cadeia têxtil. Um dos principais diferenciais da Boomer KW-2000S está relacionado ao controle de tensão. Essa máquina possui um sistema de controle de tensão digital, ou seja, quando você usa um artigo, por exemplo, um jeans e você altera para uma malha, você tem um ajuste digital de tensão que fica muito mais rápido o setup de troca de materiais durante o dia a dia do uso da máquina. Se você fosse fazer essa alteração com um ajuste de tensão analógico, você teria que encontrar o ponto cada vez que mudasse de artigo. O segundo fator que torna esse equipamento interessante para a sua empresa é a economia de tecido. Pergunta, como é que uma infestadeira consegue entregar a economia de tecido? Ela consegue entregar a economia de tecido com dois detalhes. O primeiro seria relacionado ao alinhamento automático das laterais, ou da auréola, que ela tem os dois sensores que monitoram e controlam o alinhamento do tecido, e também o ajuste das cabeceiras. Como tem um sistema de encoder, a máquina nunca vai passar do ponto de parada da máquina, tanto do extremo superior e do inferior, então do pé e da base do infesto. A Boomer, ela tem um painel touchscreen em português, então todos os controles voltados à operação são de fácil acesso e também com o idioma local, facilitando assim a compreensão do operador e também o aumento de velocidade durante o dia a dia. Ainda nesse painel touchscreen, todos os recursos de ajuste de máquina de velocidade, comprimento de infesto, tensão do tecido, por exemplo, se vai fazer um infesto em zigue-zague, folha única, velocidade da faca, distância da faca, tudo isso você tem acesso fácil e rápido por esse painel. Quando trabalhamos com a operação folha-folha, no caso, quando a máquina usa, estende uma folha corta, estende a próxima corta, como seria o sentido único do tecido, esse equipamento tem tanto o recurso de corte automático, então ela abre uma folha corta, abre a segunda corta de forma sucessiva e automática, contando cada folha, e também tem um segundo recurso, que é a afiação automática da faca, então, inibindo, assim, a necessidade de intervenção do operador para manter o equipamento de forma, digamos, ágil ou eficiente para o processo. A Boomer KW2000S pode ainda fazer infestos com tecidos em rolo e enfraudado. A única coisa que é preciso fazer é adicionar um acessório que já é incluso no equipamento e dar um comando no painel touchscreen da máquina. Ainda falando sobre o tipo de infesto, é possível também utilizar as pinças móveis da máquina, ou seja, quando você utilizar um material mais duro, por exemplo, um jeans, de repente é interessante você fazer um infesto em zigue-zague utilizando as pinças, tornando a operação mais ágil e eficiente. Caso ficou alguma dúvida e tenhas interesse em ver o equipamento funcionando com o seu material, nós temos um chonroom completo aqui na CILNAC para mostrar na prática os resultados das nossas soluções. E até o próximo Dica do Especialista!